Minha gente, a história desta nossa candidatura ao governo é do conhecimento de todos. Às vésperas da convenção, fui procurado por um grupo representativo da política alagoana. De forma coesa, unida, a MIM dirigiu o apelo para assumir e liderar uma grande frente de oposição ao grupo governista. Percebendo a coesão do grupo, aceitei a missão. Está na essência da democracia o exercício do contraditório, até para ofertar legitimidade ao eventual eleito. Todos sabem do meu destemor. Cumpro minha palavra, mas peço reciprocidade. Na ausência dela, perde sentido a missão à minha atribuída. Sem unidade, perde a candidatura o seu significado de existência. Deixo, portanto, a condição de candidato ao governo, ficando aqui o meu muito obrigado aos colaboradores e correligionários. A minha gente que me recebeu com tanto carinho o meu mais profundo sentimento de gratidão.